Psicologia Védica com Thiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. Esse é um daqueles vídeos que você acha fantástico. O tema é sobre Brihaspati. Brihaspati é chamado de Guru, também é chamado de Júpiter. Então, a ideia é quase todos os astros, quase todos os grahas. Tem alguém que ou não vai muito com a cara, mas tem alguém que principalmente detesta aquele padrão kármico. Então, a ideia é que Brihaspati, que Guru, dos nove que tem, é o único que não é inimigo de ninguém. Não é inimigo no sentido de que ninguém é inimigo a ele. Ninguém não gosta dele, vamos colocar dessa forma. E qual é o segredo do Guru, do Júpiter? É que ele só abre a boca quando tem espaço, para que o que ele vai falar caia dentro do ouvido da pessoa. O Guru, o Júpiter, ele governa o chakra da garganta, o vixuda, que é relacionado ao elemento akash, que é relacionado à ideia de ter disponibilidade. Então, basicamente, tem um monte de coisa que a gente acha, tem um monte de coisa que a gente tem certeza que deve. Tem um monte de coisa que a nossa mente ia ser aquilo. Qual é o papel da gente desenvolver essa, vamos chamar assim, essa potência, essa frequência de Júpiter, de Guru, que você, Brihaspati, o que você preferir. A ideia é, quem é que sabe, no final das contas, o momento certo daquela pessoa aprender aquilo? Sou eu ou o divino? Enquanto você acha que é você, você acha que vai ter que interferir na história. Olha, eu publiquei recentemente um vídeo sobre o Bhagavad Gita e Psicologia Védica, da importância de ver a ação na não-ação e a não-ação na ação. E a ideia é o seguinte, existem momentos onde a nossa mente está surtando. Você fala, ah, eu tinha que falar isso para a pessoa. Ela tinha que saber isso. Isso com certeza, mas assim, é o que a nossa mente está considerando, está julgando, certo? Se o divino assinar embaixo, o que vai acontecer? A outra pessoa, ela vai ter disponibilidade para escutar aquilo. E quando você falar, pode ser que você fale uma coisa assim, horrorosa para a pessoa. Mas se ela falar, porra, sacanagem e tal, você fala, você perguntou. E você ainda pediu para eu ser sincera. Então, a ideia é, no momento em que uma pessoa autoriza você a falar, ela demanda de você a fala, você pode dar o conselho do mais duro que for. Que a pessoa, ela pode até ficar chateada, mas você vai estar tranquila dentro de você que você não fez isso porque você achou que você tinha que falar. Você olhou e falou, o divino abriu aqui o cheque, está a ponto para assinar, ok? Agora, no geral, o que a gente faz na nossa cultura? Que é o que é dito popular. De, se o conselho fosse bom, não se dava um bem-dia. Então, a ideia é, existe um problema, que é a vontade de ajudar e a falta do espaço para que a ajuda seja entregue, ok? Isso gera uma certa angústia e gera essa angústia muito nessa região do peito, da garganta. Você tem a sensação de que a tua garganta, sim, você precisa falar um negócio, o negócio sobe e você, o que é que eu faço? Então, a ideia da espiritualidade é você reconhecer que ficar dando murro em ponta de faca vai pouco adiantar para dar o teu punho e vai pouco adiantar para a faca, ok? E aí, o que a gente deve fazer para lidar com essas situações? Onde a gente está cheio de vontade de falar, nossa mente está lá, fala, 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 você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. E a pessoa está com uma tonelada de cera no ouvido, que você pode gritar ali do lado que ela ou vai ficar com raiva, ou ela vai ficar triste, ou ela vai cuspir na tua cara, etc. E, principalmente, ela vai falar, você está me acusando, ela vai ficar num modo reativo, porque o copo dela estava cheio, você botou água ali em cima. Ela vai falar, foi você que derrubou a água. Ela não vai olhar e vai falar, ah, o copo já estava cheio e você botou água. Ela vai falar, não, a culpa é sua, foi só porque você botou a água em cima. Então, a gente não vai ver nenhuma relação da parte dela ali, ok? Então, atenção, que é a parte importante. O que você deve fazer nessas situações é olhar e falar, nesse momento não tem espaço para aquela carta ser entregue. Então, a gente precisa apelar para o divino, para ele abrir o espaço. Aí, como é que você vai apelar para o divino? Você vai apelar para o divino da forma como você quiser. Você pode rezar, você pode orar, você pode fazer o que for, desde que seja benéfico, né? Para que, se for, atenção para essa parte, para que, se for, o momento daquela carta ser entregue, que ela possa ser entregue. Mas que, se não for o momento dela ser entregue, que você possa ter fé, absoluta fé, que o divino sabe o que está fazendo. Para você ter paz na tua mente também. Porque a maior parte das vezes, na nossa sociedade, a gente acaba falando das coisas para dar um alívio à nossa mente e não à pessoa. Certo? Então, quem tem um problema, independente se a outra pessoa tem um problema ou não, a gente pode até achar que tem, mas a gente tem um problema. E, quando a gente olha isso por essa perspectiva, a gente para de tentar ajudar a pessoa, como o nosso principal foco. E a gente fala, peraí, tem alguém precisando de mais ajuda aqui na história. Primeiro. Minha mente. Certo? E o objetivo disso é você ter algum grau de sanidade mental. Esse é o objetivo. Qual é o resultado disso, via de regra? Resultado disso, via de regra, que você vai economizar nas inimizades, assim, toneladas. Não é que você vai ser uma pessoa que só fala flores, etc. De vez em quando você vai falar um espinho lá na pessoa, assim, puff, para ela dar um salto da cadeira. Agora, a questão é, de que lugar vai ser falado isso? Vai ser falado de um lugar de agitação mental, de agitação emocional? Ou vai ser falado de um lugar de centramento? Onde todo aquele processo emocional você percebeu como seu. Você buscou metabolizar isso como um exercício de oração, fé ou qualquer coisa que seja. Entrega pode ser uma palavra também para isso. E, no momento em que a pessoa, eventualmente, tem aquela abertura, você muitas vezes fala, olha, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que seria bom de te falar em algum momento. Mas, se você sentir que em algum momento você quer escutar isso, você me avisa. Esse é um degrau para a ideia de você só falar quando é requisitado. Você só falar quando é requisitado é tipo o creme de la creme da lei. É o guia da parada. Que você já não tem mais a necessidade de se provar nada. Você não tem mais a necessidade de ser o dono da verdade em nada. Você fala, cara, o divino sabe muito bem do que está fazendo. Eu estou aqui cumprindo o meu papel. Quando ele precisa de mim, ele toca a minha campainha e fala, preciso que você fale alguma coisa. Mas, de resto, estou relaxado. Esse é um estado mais pro da história. Ok? Mas, a gente fica oscilando com Rádias e Tamas. Mas, para a gente lidar com esse lugar, que é o lugar onde a gente está ali, e a gente sabe que isso é válido para a nossa existência, a gente já entendeu isso, mas a nossa mente está muito agitada. O que a gente faz? A gente levanta um pouquinho aquela tampa da panela da pressão com a seguinte frase. Eu acho que eu tenho alguma coisa para te dizer. Se algum dia você quiser escutar, não é quando você quiser escutar, se algum dia você quiser escutar, você me avise. Eu acho que seria importante te dizer. Mas, você só precisa escutar se você quiser. Ok? Muitas vezes, a curiosidade da pessoa vai falar, não, mas fala agora. E você fala assim, não, não, não quero que você pergunte isso por curiosidade. Isso tem que vir de um lugar interno, porque senão a pessoa vai estar curiosa, você vai dar um tapa na cara dela. Ela vai falar, porra, mas você era para isso que você queria falar? Ué, você perguntou. Então, tem que tomar um certo cuidado. Esse lugar de escuta empática é o lugar onde a pessoa sente dentro dela de que aquela mensagem é importante para ela, não importa se ela vai concordar ou não, mas ela sente que tem espaço dentro dela para escutar aquilo. Ok? Então, um dos nomes de Brihaspat, do Júpiter, é aquele que é mestre da fala. Ele é mestre da fala não só pelo como ele fala, mas pela sapiência de saber quando falar. Ok? Então, a ideia é isso, é uma prática. Ok? E se a gente sente que muitas das nossas falas, por mais certas que elas estejam, elas são jogadas fora violentamente e dá grandes caos, é porque a gente está desenvolvendo pouco a habilidade de saber o momento onde tem espaço para aquela semente ser plantada. Ok? Você, assim, pegando o exemplo de Itamambuca, você pode ser o maior surfista da face da Terra, que é a desleita da vida que for. Mas se você vai surfar num dia que não tem onda, que o mar está zerado, está total flat, você não vai surfar. Entendeu? Então, a ideia é, se você não vê coerência entre a ação e o campo, você muitas vezes vai dar com os burros na água. E aqui o mérito, não é se o que estava para ser falado, era válido ou não. Era para ver a pertinência do espaço onde aquela semente estava tendo lugar para frutificar ou não. Ok? Então, quando a gente cultiva esse estado mental, a gente procura um lugar onde a nossa fala vem, não da nossa agitação emocional, mas vem do nosso discernimento e vem da nossa, digamos assim, da nossa prática de estar a serviço do divino. O divino abriu espaço para aquilo ali acontecer. E naquela hora que ele aconteceu, você também não pode tirar o corpo fora e falar, não, mas isso daí a pessoa não vai gostar, não sei o que, etc. Se nessa hora for tapão na cara, também não importa. É aceitar a responsabilidade, muitas vezes tem que falar coisas duras, porque eventualmente a pessoa vai chorar na tua frente, que seja. Mas você sabe que naquele momento aquela pessoa tem abertura para você e você não faz isso para humilhar, massacrar, nem nada. Você faz isso para o bem dela. Certo? Então, esse é o último componente importante da história. Quando a gente for falar alguma coisa, a gente não fala isso porque a gente está rugindo dentro da gente para aquela pressão sair. Mas a gente só fala quando passa por uma peneira que é, será que isso, eu estou com uma intenção que seja benéfico para a pessoa? Eu estou usando esse filtro? Porque o Júpiter, ele pode até falar coisas difíceis para você, mas ele vai falar no intuito de ser benéfico para você. Ok? Se a pessoa vai entender como benéfico ou não, é uma outra questão. Mas você fala, a partir de um lugar sincero de que aquilo seja benéfico para a pessoa. Ok? E aí você fazer mantra para São Francisco, aquela oração de São Francisco na nossa cultura católica, ela tem muito da essência de Júpiter. Certo? Que eu possa estar a serviço da vida. Qualquer coisa, eu posso estar mais a serviço do que buscando receber. essa é um mantra muito bom que a gente tem no nosso mundo católico. Ok? Se você quiser fazer algum mantra para Júpiter e tal, você pode fazer Om Gungurave Namahá. É um mantra bem fácil. Om Gungurave Namahá. Om Gungurave Namahá. Om Gungurave Namahá. Aí cada cinco Om Gungurave Namahá, você conta como um. Faz isso vezes 108. E sempre que você está, tipo, surtando de vontade de falar para uma pessoa, você vai e fica fazendo esse mantra cinco vezes 108. Que vai, digamos assim, que possa haver espaço. Que a minha mente possa estar mais crente na inteligência, na misericórdia, no que seja divino. Ok? Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta e assiste lá que tem um material muito bom. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail ponto com que te responde por lá. Namastê! Shanti, shanti, shanti Rê, 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 rê